Com a facilidade das pessoas terem mais suplementos vitamínicos disponíveis no mercado, muito mais barato, as pessoas estão utilizando aí pra fazer aquela ajuda na hora de complementar a dieta. E tá tudo bem isso. Ainda mais porque os alimentos de hoje em dia não tem tantos nutrientes como no passado, né? Porque eles foram processados ou teve agrotóxicos ou qualquer outro tipo de substância que a gente ainda não conhece. Então as pessoas acabam mesmo preferindo, até nutricionistas ou médicos, receitando uma suplementação multivitamínica pra dar mais força. Só que o principal problema quando a pessoa acaba tomando esse suplemento é quando ela toma totalmente jejum e não come nada depois. O que pode acontecer quando a gente toma um suplemento de forma incorreta? Bom, você pode ter má digestão, queimação no estômago, desconforto e além disso elas podem não estar 100% sendo ingeridas pelo seu estômago. Como é esse exemplo aqui em cima. Como você pode ver, isso aqui foi tomado dois dias atrás e ainda não foi ingerido pelo estômago. Por isso que é muito importante que o paciente acabe lendo a bula, pegue todas as informações também do médico, nutricionista, pra estar tomando de forma correta e tendo resultado esperado. O fosfomax é um dos suplementos que a gente indica pra você tomar logo após as refeições. justamente pra ter a solubilização completa das vitaminas inseridas nessas cápsulas. Então logo depois de você tomar aquele suplemento que você precisa ter no seu dia a dia, já se alimenta corretamente pra você ter o resultado desejado no seu organismo. Então logo depois de você tomar aquele suplemento que você precisa ter no seu dia a 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 dia Obrigado.